Bom, eu chamei vocês aqui pra uma conversa e eu não sei se vocês sabem, eu acho que o Kratos... Não, o Kratos estava aqui, eu acho que o Drunk e nem o Top Line estavam aqui quando foi a final, né? Que quando foi a guerra, mas eu já vou explicar pra vocês. Simplesmente a Katsuki conseguiu se infiltrar na nossa vila e eles conseguiram destruir tudo. E eles tomaram a vila. Inclusive, o nosso Hokage foi para o lado da Katsuki. Então assim, eu chamei aqui pra vocês pra ter uma conversa, pra ver quem vai ser o novo Hokage. Porque a gente vai ter que reconstruir toda a vila desde o zero. Então pra isso a gente vai ter que ter um Hokage, já que o Danet simplesmente foi pro outro lado, abandonou a gente, né? Então eu queria saber a opinião de vocês. Como vocês não estavam aqui e eu quero saber o que vocês acham, porque a gente vai ter que ter um novo Hokage, né? Eu primeiro, deixa eu falar. Pode falar. Só dele ter ido, que é inimigo, com certeza. Então a gente tem que fazer uma base bem forte pra ir contra eles, né mano? Sim, e por isso a gente tem que ter um Hokage pra ajudar uns aos outros, né? Porque sobrou simplesmente nós quatro. Então assim, fica bem difícil. E aí, o que vocês acham? Pode começar você, Drunk. Quem você acha que deve ser o Hokage? Como eu sou mobile e eu não tenho uma jogabilidade boa, eu prefiro você, Mariana. Tá, e é isso. E você, Kratos? Ah, bom. Então, no início eu queria ser Hokage, mas agora eu passei o carro pra você. Tá bom. E você, Top? Você também, que eu passo. Tá bom, então. É, eu vou ser Hokage, mas eu já vou avisando, eu falo isso em todos os meus vídeos. Eu não sou boa em PVP, então eu vou fazer que nem eu tava fazendo antes, sem ser Hokage. Eu vou tentar ajudar todo mundo. E mais ajudar o Top Line, porque eu sei que ele joga bem assim, eu sei que vocês jogam mobile. Então é mais difícil, então eu vou tentar ajudar todo mundo. E também fazer alguma coisa, mas não esperem muito de mim não, viu? Mas vai ser isso aí, ok? Ah, qualquer coisinha que eu pegar de útil, eu dou pra vocês que são bem PVP. Não, mas aí a gente vai dividindo, ok? Fechou. Ok, então a gente... Então, bom sorte pra vocês. Tá, essa é a nova vila, então saiam por aí pegando os ETSU e vamos tentar fazer alguma coisa. Bora. Tá bom, até. Bom, olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, começando mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition. Guerra, né? Bom, a gente tá aqui, vai ser uma nova série, aquela já acabou, vai ser uma continuaçãozinha, sabe? E a gente está aqui, eu achei uma vila, a gente vai ter que ficar nessa vila aqui, a gente vai ter que reconstruir a vila. E pra quem não viu, eu já vou explicar, eu vi muito comentário tipo, ah, a Mariana, ela fugiu. Gente, não teve nada de fugir, eu gastei as minhas duas vidas tentando batalhar contra o Rony. Porque o Rony, ele tava lá na vila e o Dany estava tipo, literalmente parado sem fazer nada. Então eu tentei lutar, ajudar todo mundo e eu e o Kratos gastamos todas as nossas vidas contra o Rony. Então assim, pra quem falou aí que eu não mereci ser Hokage, que eu corri, mano, não sei de onde vocês viram isso. Porque se vocês forem ver meu vídeo, eu só corri da explosão. Mas quando acabou a explosão, eu voltei e lutei contra o Rony. Então assim, a gente criou essa, eu achei essa vila aqui, a gente vai ficar nessa vila por enquanto pra tentar pegar item, essas coisas. E tentar se reerguer, porque agora vai ficar bem difícil, porque só tem a gente, né? O Kratos e o... Além, o Kratos ajudou muito na última batalha, né? Mas não deu. Mas o Kratos... Ó, veio uma... Ainda bem. O Kratos, ele ajudou bastante, mesmo que ele seja... Ele jogue mobile. Então assim, ele tava lá com o Suzano e tal e eu não conseguia ajudar tanto. Mas eu tentei. Então assim, vai ser bem difícil, mas eu não vou desistir, né, cara? Porque todo mundo que era de Konoha, mano, vocês viram. Eu ajudei o... Eu ajudei o Dunnett, eu dei maçã do Capiroto pra ele, pra ele lutar contra o pessoal de Konoha. E ele se rendeu a eles, pelo simples motivo de eles estarem mais fortes. Então assim, ele foi, assim... Não sei. Eu confiava nele como Hokage, sabe? Mas aí ele decidiu se virar contra a gente só porque eles estão mais fortes. E isso é bem ridículo. Porque você... Você se render só porque você não tá forte é muito mais ridículo do que você tentar fazer alguma coisa. Então assim, cada um faz o que quer. Então... É por isso que eu ainda continuo aqui em Konoha. Porque caso vá todo mundo pra Katsuki, não vai existir mais nenhuma rivalidade. Não vai ter mais nada. Enfim, gente. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar minha... Essa espada aqui. E vou começar derrotando uns Etsus, porque a gente começou desde o zero. Pra vocês terem noção, a gente não tem nem Ender Chest, não tem nada. Enfim, vamos começar aqui. A gente vai ter que começar desde o zero. E agora, como eu sou Hokage, eu já vou avisando, né? Eu não sou boa em PvP. Faz pouco tempo que eu jogo, então assim... Eu vou tentar ao máximo tentar ajudar. Tipo, dando itens. Igual eu tava fazendo, mesmo sem ser Hokage. Porque é isso que eu faço de melhor. Tipo, compartilhar as coisas. Eu acho que é isso que um Hokage deve fazer. Não deve abandonar. Coisa que nem eu, como Shinobi, eu não fiz. Porque eu fiquei lá... Eu avisei o pessoal da explosão. Falei pra eles saírem, pra eles não perderem uma vida em explosão. O que que é melhor? Pra quem tava falando que eu corri. O que que é melhor? Você perder sua vida numa explosão? Ou você perder sua vida no PvP tentando proteger Konoha? Então, claro que eu falei pra todo mundo sair. E aí, quando parasse a explosão, a gente voltava. E foi o que eu fiz. Tinha umas pessoas comentando que eu fugi. Então, assim, não sei da onde que elas tiraram isso. Se a gente tava vendo um jogo diferente. Mas eu tentei. E agora, como eu sou Hokage, eu vou ter que fazer isso. Eu vou tentar proteger os outros. E também tentar compartilhar o máximo de item. Porque é assim que a gente tem que fazer. Não adianta só eu ficar, sei lá, com 10 maçãs do capiroto. E os outros sem nada. Foi o que eu fiz até com o Dunnit. Na final, ele era o Hokage. Eu dei umas 5 maçãs do capiroto. Que era, tipo, praticamente tudo que eu tinha pra ele. Só que aí ele decidiu ir pra Katsuki. Eu fiquei bem brava. Fiquei. Mas a gente não pode esperar muito dos outros, não. Então, por isso que... Sei lá. Eu acho que o Top Line e o Kratos... O Drunk eu ainda não tenho muita certeza. Mas eu acho que o Top Line e o Kratos são os que eu mais tenho confiança aqui. Ó, inclusive... Ah, não. É o Drunk ali. É... O pessoal já tá armadinho. Eu não tive muita sorte, não, hoje. Mas não tem problema. Bom, parece que eles tomaram Konoha. Como vocês comentaram no meu vídeo. Então, assim... Parece que não vai ter mais como a gente ir pra lá. Então, a gente vai ter que ajudar a reconstruir. Eu vou tentar ajudar a reconstruir aqui. A gente vai começar a nossa vilinha mesmo. Mas aí, depois a gente vai tentando fazer mais coisa e tal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do Kratos. Pra que ele não queira. Deixa eu ver. Não, não tem nada que eu possa querer aqui, não. Quer ajuda, Kratos? Não. Acho que ele tá bem equipado aqui. Tá, eu vou continuar pegando uns Zetsus, né? Agora que eu sou Hokage, eu tenho mais uma preocupação, né? Que é proteger os outros. Inclusive, agora não tem Ender Chest. Isso é uma merda. Porque não tem Ender Chest e não tem como guardar os itens. E, tipo... Ninguém tá com nenhum item do negócio passado. O Danit foi morto por Zetsu também. Caraca. Tá difícil aqui pro pessoal. Deixa eu vir aqui. Vamos pegar mais esses Zetsu. Eu tenho que pegar pelo menos um pack, eu acho. Pra fazer um Sharingan. Eu tinha que ver onde tem o Tiha. Bom, esse primeiro episódio seria bom... É, eu não sei se eu faço... Não sei se eu faço um Jogun Karma primeiro. Ou se eu já faço um Mangekyou pra evoluir. Não sei o que eu faço primeiro. Eu tenho que procurar um... Cadê? Aqui, tem um Ryuga aqui. Eu acho que eu vou fazer um negócio de Ryuga primeiro. Ó, é o Top Line aqui. Ah, todo mundo tá até que... Não forte, né? Mas tá até que razoável. Pronto. Eu acho que vai ser melhor eu fazer isso do que nada, né? Eles já estão bem fortes. Então, como eu já vou até... Eu vou até falar mais uma vez antes que comecem a me crucificar, né? Igual, sei lá. Ah, porque Mariana, você é fraca. Gente, eu já tô falando. Eles me escolheram porque, basicamente, eles são de mobile. Então, assim, eles não podem garantir muita coisa. Mas eu também não posso garantir muita coisa, viu? Eu queria achar umas crafting table pra mim começar a fazer meu negócio. Cadê? Tenho que arrancar as madeiras daqui. Ó, o Rony foi morto por Zetsu. Caramba, tá difícil. Até pra eles. Eu acho que nem eles começaram com item, né? Porque seria muito injusto você começar com item logo numa série que tá começando. Ah, deixa eu pegar esse Uchiha aqui. Porque qualquer coisa, se alguém precisar, quiser fazer alguma coisa, né? Pronto, ó. Já dá pra fazer uma crafting table. Vamos pegar aqui. Tá, até que o começo é bem chatinho. Porque a gente tem que fazer várias coisas, né? E, sei lá. Ó, deixa eu fazer aqui. Nossa, não vai dar pra eu fazer ainda. Ó. A gente só tem quatro. Falta ainda bastante. Deixa eu ir pegar mais Zetsu. Que a gente vai precisar de bastante pra fazer pelo menos um Byakugan. Depois eu vou ir pra um Jogun e tal. E também, pô, eu sou uma... Eu sou Hokage, né? Então tem que fazer por onde. Mas, assim, tenho certeza que vai ser bem difícil. Ainda mais nesse começo, sei lá. Vamos procurar mais uns Zetsu. Nossa, tá bem escasso de Zetsu. E ainda eu não corro nada, que eu tô sem modo. Olha, eles estão ali. Que merda, eu não corro nada. Será que eles já têm algum modo? Bom, não duvido. Bom, vamos pegar pra gente fazer pelo menos o Byakugan hoje. Byakugan não, Deus me livre. Vamos pegar pra gente fazer primeiro um Jogun, uma marca do Karma hoje. Que aí já vai tá pelo menos razoável. Ó, acho que o PVP já vai tá um. É, realmente, o PVP já dá um. Sempre que tira aquele negócio é quando você... Nossa, olha aqui. Nossa, mas eu tenho que tomar cuidado. Ixi, não sei qual que eu bati. Jesus. Ai, gente, eu vou morrer. Calma, 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 calma. Deixa eu sair daqui. Calma. Calma. Não posso morrer com Zetsu. Agora é pra mim perder meus itens, né? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora, que susto. Aqui tem bastante Zetsu, só que a gente tem que ficar de olho pra não acontecer nada, né? Pronto. Acho que agora já dá pra gente fazer pelo menos um Byakugan, porque senão a gente vai ficar passando fome aqui pros Zetsus. Que no começo é bem difícil, quando você não tem modo, não tem nada, não tem resistência. O Drank parece estar bem bom, ó. Só que ele ainda é bem bugadinho por causa do celular. Eu ainda tô bastante indignada que o Danichi abandonou a gente, tipo, sei lá, por a Katsuki ter feito tudo o que eles fizeram. E o Rony também, né? Ele deveria, no mínimo, ter ficado, cara, pra ajudar, tipo, sei lá, ele se rendeu. Tipo, só se rendeu, é isso aí. Parece que ele mostrou que ele era fraco mesmo, era isso aí. Enfim, vamos colocar aqui. Ó, temos pelo menos um Byakugan por enquanto. Agora dá pra gente pegar as coisas mais normal, né? Vamos lá. Ainda não tá tão bom, porque Byakugan... Ah, inclusive, gente, arrumei meu olhinho, ó. Agora tá normalzinho. Meu, Danichi, tem o Chakara de Uchiha. Acho que o Rony vai fazer... O Rony vai fazer, eu acho, um Suzano. Provavelmente, né? Tá, vamos abusar, porque tem bastante Zetsu aqui na frente. Então vamos pegar todos que a gente conseguir. Eu não tenho nem espada, pra vocês terem noção. Se bem que eu poderia fazer uma espada, né? Porque eu sou burra. Deixa eu fazer uma espada. Ó, vamos pegar aqui, vamos fazer uma... Uma espada de... Ah, não, não é assim. A espada é assim. Vamos fazer uma espada de diamante mesmo. Meiso foi morto por Nemafu? Mentira. Cadê onde? Onde que tá o Meiso? E aí? Onde que tá ele? Calma aí, deixa eu... Você não tentou o PVP comigo. Ah, calma, o Meiso? Agora que eu entendi. Eu confundi o top line. Quê? Ah, o Meiso tá... O Meiso tá aqui na série. Vixi, então deve estar longe daqui, porque eu não tô vendo. Caraca, eu já ia tentar proteger, mas... Ah, mano, mentira, que até o Meiso vai pro... Mano, tipo, desanima pra caramba, sabe? Tipo, todo mundo tá indo pro lugar da... Da... Da Katsuki, sabe? Tipo, sei lá. Fica bem... Bem... Às vezes fica bem chato, porque... Todo mundo vê que eles tão fortes e vai pra lá, tipo... E aí não vai ter graça, sabe? Se o... O Meiso, eu sei que ele joga bem esse addon. Então se ele viesse pra Konoha tentar ajudar, seria muito bom. Porque aí teria o top line, o Meiso, o Kratos... O... O Drunk também, ele joga bem, ele tem sorte. Vocês viram, ele tá bem fortinho. Mas... Com certeza o Meiso vai querer ir pro lado dele, só se ele for diferente dos outros, né? Mas... Se ele ver que eles tão tão fortes assim e ganharam da gente, com certeza ele vai ir pro lado deles. Isso é bem bad, mas enfim... É isso aí. Vamos tentar aqui nesse... Nesse... Nesse tempo pegar bastante zetsu, bastante coisa pra gente conseguir fazer pelo menos um jogão hoje, né? Eu não ganhei nenhuma... Não veio nenhuma sorte, sorte, porque na Lucky Block não veio nada de bom, então, né? Já começamos bem. A Lucky Block não gosta muito da gente. O que tá acontecendo? Ah, o Patrick com certeza vai querer recrutar ele, sei lá. E o Meiso, ele joga muito bem, porque eu já vi que ele jogava no canal dele normal. Então, assim... Ele vai querer se juntar a um time forte, né? Que é a Katsuki. E pra quem ainda continua falando... Mariana, vai pra Katsuki. Gente, eu não vou fazer isso. Eu não vou ir pra Katsuki, deixar o pessoal aqui sozinho. Tipo, eu acho isso uma baita de uma sacanagem, sabe? Eu sei que... Até eu, se vocês forem ver, a minha skin é da Katsuki. Porque no anime eu gosto muito da Katsuki. Eu gosto de Konoha. Eu gosto do Naruto. Gosto da Sakura. Gosto da Tsunade. Gosto de Jiraiya. Mas eu acho a Katsuki mais legal. Eu gosto muito do Pain. Eu gosto... O meu... Meus... Negócios... Nossa, o tanto de negócio aqui. Os meus personagens favoritos são o Pain, o Itachi. Só que aqui na série eu queria tentar fazer alguma diferença. Ajudar as pessoas. Então aqui estamos, né? Então eu não vou ir pra Katsuki antes que falem. Eu vou tentar dar o meu melhor aqui mesmo. Porque se todo mundo fizesse isso, todo mundo ia sair da Katsuki e não ia ter mais briga. É isso aí. Bom, vamos continuar pegando aqui bastante coisa. É hoje. Não vai dar pra guardar item. Então eu tenho que tomar cuidado, né? Por causa eles venham. Mas não sei. Eles não sabem a coordenada daqui. Tipo, ainda nem teve vídeo sobre isso. Esse vídeo ainda vai sair. Então não tem como eles saberem onde que a gente tá. Tipo... O mundo aqui é muito grande pra eles saberem. E vocês terão noção, nem eu sei onde que fica a Katsuki agora. Tipo... Eu sei que é lá na antiga Konoha, mas eu não sei nem como que faz pra ir pra lá. Então seria muito impossível eles já saberem onde que a gente tá. Enfim, já vamos começar a fazer um Jogun aqui mesmo. Cadê? Eu acho que tava pra trás. Eu coloquei uma Crafting Table. Nossa, eu vou ter que colocar Crafting Table em todo lugar que eu sei. Aqui, tá aqui. Eu sempre esqueço onde que eu coloco. Agora ficou mó da hora, meu Byakugan, ó. Nossa, eu arrumei meu olhinho. Tá, vamos aqui fazer. Ó, a gente pegou até que bastante Zetsu, né? Não tanto, porque eu não peguei nem espada com pilhagem. Eu não tenho muita sorte nessas coisas, não. Mas já dá pra gente evoluir nosso Byakugan pra um Jogun. Ó, vamos evoluir aqui já. Pronto. Eu acho que agora dá pra evoluir até pra marca do Karma. Deixa eu ver. A marca do Karma... Eu acho que ela é assim, ó. É assim. Pronto, a gente já tem a marca do Karma. Isso é muito bom. Ó. Já temos a marca do Karma. Nossa, olha como fica da hora agora que eu arrumei minha skin. Fica muito da hora, ó. Bom, agora a gente já tá um pouquinho mais forte. Então vamos começar a pegar mais Zetsu. Vamos pegar todos os Zetsu que a gente vê na frente. É... Eu não sei se o pessoal tá precisando de alguma coisa. Eu acho que cada um foi pra um lado agora. Porque no começo não tem muito ataque, essas coisas. Ó, com um ataque... Com uma espadada eu já tô levando. Deixa eu ver. Eu vou pegar Ryuga também. Vou pegar tudo que eu ver pela frente. E caso alguém precise, eu já... Eu já dou pra pessoa. Bom, eu tenho bastante comida também. Caso alguém precise, eu depois vou colocar. Ó, você tem o Tihra, Rony. Eu acho que eu vou começar já a fazer um Mangekyou. Porque já vai ser bom eu ter um Mangekyou, né? Começar a evoluir ele e tal. Ou pilhagem. Eu tenho. Será que ele já tem pilhagem, mano? Que sortudos. Mentira, cara. Eu nunca tenho sorte com a Lucky Block. A Lucky Block é uma coisa que, assim... É muita coisa de sorte. Porque se você, por exemplo, pega uma pilhagem... Pilhagem 3. Você já tem muita vantagem. Se você pega... É... Se você pega, sei lá, maçã do capiroto. Você já tem mais vantagem ainda. Então, até eu pensava que o Patrick roubava. Porque ele pegava bastante maçã do capiroto. Porque ele aparecia sempre com várias maçãs do capiroto. Só que aí uma vez veio. Aí eu... Eu... Eu acreditei que, tipo, ele não tava roubando mesmo. Porque nunca tinha acontecido comigo. Porque eu não era tão... Tão sortuda nesse tempo. Ó, vamos continuar pegando. Aqui, ó. Tem bastante Zetsu. Depois a gente volta lá pra vila. Ó, aqui tem bastante Ryuga. Isso é muito bom. Eu já vou começar a fazer... Já que eu tenho já o Jogun, né? Eu vou começar a fazer o... O... Como que é o nome? O Suzano. Tipo, já eu vou começar a fazer os Mangekyou. Mangekyou do Madara. Porque aí, sei lá. Se o... Se o Top Line precisar, eu já posso dar pro Top Line. Vamos pegar só mais esses Zetsus aqui no caminho. E já vamos começar a fazer. Pronto, ó. Eu acho que eu já consigo fazer pelo menos um, sei lá. Ó, pronto. A gente já tem bastante. Cadê? Aqui, o Chakra de Uchiha. Vamos colocar aqui. Já vamos começar a fazer, ó. O Sharingan. Ah, não vai dar pra fazer. Não. Vai dar pra fazer? Não sei. Calma. 18. Vai dar pra fazer. Aí a gente faz o Mangekyou já. Vamos fazer o Mangekyou do Madara. Não, esse aqui é do Itachi. Vamos fazer o do Madara. Pronto. Aí agora a gente já... Será que dá pra evoluir? Eu não lembro. Como que... É com o Super Chakra em volta, não é? Ó, o Kratos tá aqui. Ele tá com qual? Ah, não sei. Deve ser do It... Não. Do Itachi, não. Do... Não sei. Não sei qual Mangekyou que ele tá usando. Vamos fazer esse Karma aqui. Vamos pegar mais Chakra. Porque eu não lembro se é com... Com Super Chakra. Ou se é com Chakra normal. Mas aí já vai dar pra gente fazer o... Começo do Suzano. E aí eu já posso, sei lá. Dar pro Top Line. Caso, sei lá. Alguém venha pra proteger. Porque eu ainda... Eu tô treinando PVP, mas eu ainda não tô boa. Tipo, você vai comparar. O Patrick que joga, sei lá. Seis anos. Com a Mariana. Que joga menos de um ano. Menos de cinco meses. É uma coisa absurda. Não tem nem como você comparar, entendeu? Então eu vou confiar neles também. Ó, o Patrick tá querendo muito mais espada com pilhagem. Não, mano. Porque com certeza ele tá querendo fazer um modo super forte. Certeza. Também posso tentar já conseguir... Já começar a fazer nosso... Nosso Tensei Gun. Só que difícil é caso venha alguém aqui e robe, né? Os Byakugan e tal. Ó, o Kratos tá aqui. Eu acho que pra cá não vai ter muito jeito não. Nossa, tá bem escasso agora. Depois vamos ter que caçar nos fracos pra pegar pilhagem deles. Não pode vir, amigo. Você vai conseguir um... Você vai gastar seu tempo e pegar um zero. Ai, ai, ai. Renegados fracos. Mano, eu não gosto muito disso. Assim, falando sério. Eu não gosto muito desse negócio de ficar se xingando, entendeu? Porque... Sei lá. Ninguém tá forte de verdade, entendeu? E a gente tá em desvantagem, claramente. E... Nossa, o Dunity tá me dando bastante raiva. Porque... O Dunity, tipo... Falava muito mal deles. Chamava eles de lixos. Ai, agora tá lá no lado deles. É engraçado. Vamos caçar mais uns exos aqui. Por isso que eu não xingo, xingo ninguém. Porque eu não me garanto, me garanto, entendeu? E aí não tem porque eu ficar xingando os outros se nem eu tô forte. Eu só xingaria os outros se eu tivesse correndo a Sharingan. Ai, eu ia falar... Mano, vocês são fracos mesmo. É isso aí. Mas mesmo assim, eu acho muito zoado você ficar fazendo isso. Mas enfim, cada um faz o que quer, né? Vamos continuar pegando nossos exos aqui, que a gente ganha mais. Você ficar falando isso, só vai deixar eles com mais rave, entendeu? Que aí eles podem vir e atacar a gente. E por enquanto, no começo, é sempre mais desvantagem pra gente. O Top tá perguntando como é o craft do Karma. Eu acho que ele vai fazer o Karma agora. Então, já falei pra ele como que é, né? Pra... Já ajudando. Porque ele falou que tava bugado. Mas não tá bugado. É porque eu acho que ele não joga muito. Então, ele não sabia. Vou pegar esses exos também aqui, ó. Tá atirando? Como assim? O que que tá acontecendo? E o Meiso, mano? Eu queria muito conversar com o Meiso. Mas eu sair agora é muito, muito ruim. Eu poderia conversar com ele? Não... Não é pra matar ele. Quem que tá falando isso? Oxi! O Dunity matou o Meiso. Eu falei pro Meiso... É... Pra depois a gente conversar. Porque ele ser do nosso lado vai ser uma boa ajuda, assim, pra gente. Porque todo mundo decidiu abandonar e... E trair a gente. Eu me... Nossa, eu não me arrependo tanto de ter feito tudo que eu fiz. Porque, cara... Eu fiz tudo que eu tinha que fazer, né? Eu era de... Eu sou de Konoha, então eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. Então, assim, vamos já... Eu já vou fazer mais umas coisinhas aqui. Eu acho que já dá pra tentar fazer um Suzano. E como o Top Line não tava conseguindo fazer o Karma, eu já dou um Suzano pra ele que eu acho que vai ser melhor. Ó, vamos pegar aqui. Nossa, a gente nem pegou tanto... Nossa, não pegou quase nada de Chakra, mas é porque tá bem escasso aqui. Ó, vamos colocar aqui. Deixa eu ver se é assim, ó. Deixa eu colocar aqui em volta e ver se é em volta. Ou se é Super Chakra. Deixa eu ver. Ah, não. Primeiro é Super Chakra mesmo. Então a gente vai ter que transformar em Super Chakra. Mas eu acho que eu não vou fazer isso de começo. Por quê? Porque eu preciso dos Byakugan. Pra mim conseguir fazer um TSE Gun e ter um modo forte, né? Então eu vou começar a fazer. Eu já tenho três e tenho mais uns Chakra de Uchiha. Agora faltam só seis e no próximo episódio eu já posso tentar fazer. Bom, gente. Mas foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muita gente agora vai começar a amar o Danet. Antes ele tinha, tipo, mó hate. Ah, rocaguilicho. E agora eu tenho certeza que vão, tipo, amar ele porque ele entrou pra Akatsuki. Mas assim, tentem entender o lado das outras pessoas, entendeu? Tipo eu. O que vai adiantar se eu já falar, ó, pessoal, eles tão fortes. Vamos todo mundo pro lado deles. E aí fica sem série. Aí vocês assistem Akatsuki fazendo nada, entendeu? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar se recompor. Eu vou tentar falar com o Meiso caso ele queira ajudar a gente, queira entrar em Konoha. Pra fazer a diferença e, sei lá, tentar se sobressair contra os renegados da Akatsuki. Então se a gente se esforçar bastante e tiver bastante sorte, talvez a gente consiga ganhar deles. Mas enfim, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo de guerra. E fui. E aí, fui.